Boas amigos de Cacequi e toda a região Aqui é o Machado e o Marcelo do Tchê Para um convite especial para vocês Vai ser o segundo aniversário do programa Quando os versos vêm para as casas O pessoal está convidando a todos vocês Para participarem da Machada Beneficiente Onde vão arrecadar alimentos e material de limpeza Para a comunidade Todo mundo convidado, Marcelo É isso mesmo Fica o convite, o nosso registro, o nosso apoio Para essa grande festa